Música As luzes iluminavam a sinuosa e arrojada fachada. As pessoas vinham chegando animadas. Era noite de festa na cidade. Assim foi inaugurado, no dia 19 de setembro, em clima de muita alegria, o Centro de Formação Educa Mais de Arcarei. Música Nossa cidade, por muitos anos, foi reconhecida como Atenas Paulista, uma cidade vocacionada a ter uma boa educação, a valorizar a cultura, a arte, a música. E durante muito tempo, os artistas da cidade clamavam por ter um espaço em que a gente pudesse juntar essa vocação entre a cultura e a educação. Portanto, eu acho que hoje nós conseguimos devolver isso, ou criar isso, ou recriar isso, para toda a população de Jacarei. É um marco histórico, porque é realmente uma sala cultural a mais moderna, a mais bonita do Vale do Paraíba. E Jacarei passa a ter esse orgulho. Uma peça de arquitetura realmente diferente, inédita em todo o país. Então passamos a ser uma referência em arquitetura pública também. Projetado pelo renomado arquiteto Rui Otaque, o prédio possui um design arrojado, que chama atenção pelas formas que fogem ao padrão e as cores vibrantes que enchem os olhos. Quando o prefeito nos convidou para fazer o projeto, é um complexo cultural, que tem o teatro para espetáculos teatrais, música, etc. Tem o centro, o espaço para exposições importantes, e tem outro espaço para a formação de professores. E, finalmente, a creche e o espaço para os idosos. Portanto, é esse complexo. O complexo conta com um teatro com espaço para 700 pessoas, 11 salas multiusos para capacitação dos professores da rede municipal, espaço para workshops, oficinas de artes e educação, creche para 100 crianças, centro de convivência para o idoso, e espaço para a prática de esportes. A cultura, ela ilumina mentes e corações. E isso é muito bom. E eu acho que aqui a gente consegue conciliar tanto a formação dos professores, o lado cultural, a creche que vai atender as criancinhas, o centro de convivência que vai abraçar os nossos idosos. O secretário de Educação, João Roberto, falou sobre o centro de capacitação, onde os professores terão cursos, seminários, tudo para enriquecer seus repertórios. Nós teremos um farto programa de formação nessa localidade. A expectativa nossa é que mil professores passem aqui por semana. Nós já contratamos uma grade de formação cultural para os próximos três meses. Cada professor nosso, ele receberá 18 horas aproximadamente de formação até o final do ano, o que ao todo significa 18 mil horas de formação, que são mil professores dentro da rede. Sônia Ferraz, diretora da Fundação Cultural, ressaltou o papel do Educa Mais Jacareí na cidade. Ele é um dos equipamentos de educação, de cultura mais importantes, uma vez que ele tem uma função não só de educação, mas em escala aumentada também atingir os artistas da cidade, e também um papel importante de inclusão social, a partir do momento que tem uma creche e um centro de convivência para a terceira idade. Ficou um espaço muito importante, porque ele ficou a educação e ficou a cultura juntos, com a creche, com o idoso. Além de beneficiar os artistas da cidade e região. Os artistas vão ter uma oportunidade de estar trazendo e fazendo os seus eventos através do decreto que vai possibilitar essa alocação do espaço. Quem esteve presente na cerimônia de inauguração Além das Autoridades foi o ator Sérgio Mamberti, que elogiou essa iniciativa. Eu acho que foi uma iniciativa muito pioneira, porque não é toda cidade que tem esse conceito de reunir educação e cultura para a formação dos professores, num espaço que chama Educa Mais, que tem o nome de Paulo Freire em uma das suas salas. E a cidade como um todo ganha um equipamento que vai servir para a sua sociedade se desenvolver e extrapolar a esfera municipal. A gente está numa região metropolitana, e não tenha dúvida que esse equipamento aqui vai trazer muitas atividades, e vai trazer as atenções da região para a nossa cidade. O dramaturgo espera contribuir e um dia também atuar aqui no teatro. Espero estar podendo contribuir, estar participando das atividades aqui no sentido dessa cidade de formação, mas também que eu possa vir a representar esse belíssimo teatro, um teatro à altura, de qualquer grande cidade do Brasil. Jacareí merece isso. Foi uma conquista muito importante e fundamental para o Jacareí. Isso aqui é um espaço maravilhoso, é um grande ganho para a nossa cidade, para toda a comunidade de Jacareí. E a noite de inauguração aqui do Educa Mais terminou com a apresentação de 28 artistas da cidade. Um sonho que virou realidade de muitas vozes da cidade. Jacareí é um celeiro de grandes artistas, de grandes nomes, de ícones da música, da arte em geral, em todo o país. Eu acho que o fato de ter inaugurado esse teatro municipal na nossa cidade hoje é um marco, sem dúvida nenhuma, pontua inexoravelmente a história dos artistas dessa cidade. Tipo, sonho de infância, né? Quando eu comecei a tocar, a gente tinha esse sonho de tocar na nossa cidade, num lugar lindo, com uma plateia grande, cheia. Então, pô, isso aqui é a realização de um sonho, né? Nós temos grandes artistas, nós temos pintores, escritores, músicos, enfim. E foi um presente que nós ganhamos. Gravarei um DVD aqui ainda, com certeza. Obrigado, Jacareí! Aplausos